Novela Fuzue. Luna se aproxima de desvendar segredo e deixa Preciosa atormentada. A segunda semana de Fuzue, começará com mais um encontro explosivo entre Luna e Preciosa. Após descobrir que a casa misteriosa, que aparece ao fundo de uma foto antiga de sua mãe e a propriedade da vilã, a vendedora de biojoias, ficará mais próxima de desvendar um dos segredos de seu passado. A identidade de seu pai. O capítulo do último sábado, 19, terminou com o choque das rivais ao darem de cara, uma com a outra em Paraty. Na sequência, Heitor fará sala para o casal recém-formado, Miguel e Luna, e até os convidará para conhecer a mansão. Com o radar ligado, para captar qualquer pista do passado de Maria Navalha, a mocinha ficará animada ao conhecer Liceia, a cozinheira que trabalha para os Montebelo há muitos anos, e até sabe quem é sua mãe. No entanto, ao saber da busca de Luna pela ex-cantora, a funcionária da família de Ricasso se fechará e evitará dar mais informações sobre o passado. O que Luna nem imagina, é que César Montebelo se relacionou com Maria Navalha no passado Preciosa, portanto, é sua irmã. A ruiva ficará atormentada com a presença da selvagem em sua casa. Ela nem pensa em assumir uma irmã bastarda e até, queimou as provas do parentesco deixadas por seu pai. Ao pressionar Liceia, a malvada vivida por Marina Rui Barbosa, descobrirá mais sobre o passado do pai, e ameaçará a funcionária, para que nada sobre seu parentesco com Luna venha à tona. A